My Little Pony Equestra Girls Rainbow Rocks Um estojo para o baixo Muito bem, vovó, mais uma vez Quando sem querer você vendeu meu baixo na venda de garagem, vendeu pra quem? É, e eu vendi pros donos daquela nova loja de penhores que se chama Flipped Flapped ou coisa assim Bem-vindos à grande inauguração do Empório Tudo Sob o Sol dos Irmãos Fling e Flam Se você quer, nós temos... Precisa de um pula-pula? Uma bola de boliche? Um palhaço de pelúcia? Seja isso que for Eu vou querer aquele baixo Eu vou te dar esse baixo pelo preço inegociável de mil dólares Vocês só pagaram pra vovó Smith dois dólares por ele Bom, temos que cobrir as despesas gerais e o custo do transporte Escuta aqui, não era pra vovó ter vendido meu baixo Eu devolvo os dois dólares e a história acaba aí É isso mesmo História improvável É verdade, esse baixo é meu E você pode provar que esse baixo é mesmo seu? As iniciais da Applejack estão na correia Pode ser qualquer coisa como... Anthony Jones Associação de Juízes Ou Animais Jeitosos Aposto que você nem toca baixo, Applejack, caso seja seu verdadeiro nome Mas é claro que é o verdadeiro nome dela Mostra pra eles como você sabe tocar Talvez o baixo seja mesmo dela Mas ainda tem o custo do transporte e as despesas gerais E o custo de estocar Nem em sonho, mano Pensando bem, acho que podemos fazer algum negócio Apareçam pra grande inauguração do empório Tudo sob o sol dos irmãos Flynn e Flang Estou indo Toco baixo Tchau 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 Tchau